E aqui a Polaria Existe maior reflexão E segundo o Julião de São João Eu agradeço que o meu estelar Podeste a paz A minha força aqui Eu agradeço O negócio brasileiro O meu passado de maré O mineiro Mestre esperança Este novo exonte Brasil Só no início de novembro Glorioso Espatanão Por Vila Nova Não pode parar O time da Vila Famosa Tem que triunfar Sampaio Correia A bolinha querida De maior torcida Desde Guimarães A mãe de Vila A mãe de Vila A mãe de Vila Sou um tricolor De coração Sou do clube Tantas vezes campeão Paulista, Paulista, Paulista É o Júlio e esse que quer Viver de campeão A palma da mão É com a bola no pé Vacilou, caiu na boca Na boca do jacaré Vacilou, caiu na boca É um gigante guerreiro E no ano você é demais Salve, salve O teu barbaite O orgulho De paz e de paz Até nós assumimos Somos nós Que cumpriremos O nosso dever Salve, salve O que se levanta Todo o mundo nacional Pra cantar Toda se clama Mas pra luta Campeão Pela leste Sem a mania De dar alegria Porque é coração O que se levanta Santa Cruz Santa Cruz Junta mais essa vitória Vamos cantar Numa só voz Maca é esporte Campeão O Vila Nova Não pode parar Divina Vila Famosa Tem que triunfar Boa, oh boa Aqui ou em qualquer lugar Boa É o campeão É o campeão dos campeões CSA Azulinos e plávidos e fortes Salve O meu campeão Operário Pra seguir O meu coração O Corte O Corte O Corte Caminha de luz Tua força Tua cara Facile Ser luz O Vila Nova Não pode parar O Vila Famosa Tem que triunfar É o campeão dos campeões És um gigante guerreiro E doando você é demais O meu coração Enchei campo Com o dia Sol As ondas Elas nostram Amém É essa força Meu amor Do Brasil Que eu Cinco testes Pra vencer Obrigado.